Bom galera, um vídeo aqui a respeito dos melhores nomes aí da New Japan Pro Wrestling E pra deixar claro que eu não vou colocar aí em ordem de posições, né? Eu vou colocar aí com os melhores na minha opinião Caso você discorde, deixa a lista de vocês aí nos comentários, beleza? Antes de começar, claro, achei que eu sei se quiser deixar seu like no vídeo Eu sei que no canal, se inscreva E já pra começar com o pé direito, eu vou trazer aqui Kazuchika Okada, meus amigos The Rainmaker Kazuchika Okada, como ele gosta de ser chamado O fato é que Okada já tem um currículo muito invejável na New Japan Pro Wrestling Kazuchika Okada já tem 6 títulos de campeão mundial na New Japan Pro Wrestling E também já venceu 3 vezes o G1 Clímax, torneio realizado pela New Japan Pro Wrestling Fora que Kazuchika Okada está já com seus 34 anos Mas além disso tudo, ele também já teve diversos combates avaliados com 5 estrelas em seu currículo Isso fora quando ele faz acima de 5 estrelas O melhor exemplo foi aquele combate que ele teve com o Kenny Omega Onde ele conseguiu fazer um combate de 7 estrelas com o Kenny Omega Portanto, Kazuchika Okada estaria aí caminhando para ser o maior nome da New Japan Pro Wrestling Ou provavelmente ele já deve ser Também colocou aqui na lista o Justin Tandelayde É difícil falar o nome dele Mas cara, o Justin Tandelayde, ele tem aí um personagem inspirado em animes Lá do Japão Então, ele teve aí um grande sucesso em empresas aí Vineyard na Inglaterra Ele teve algumas passagens em empresas como por exemplo a WCW E a WWE, diga as passagens Onde ele enfrentou o Tally Breeze Eu acho que é um de vocês lembram Na época lá que a Brony Nash estava começando a ter crescimento Mas o maior destaque dele foi na New Japan Pro Wrestling O Justin Tandelayde, ele ganhou aí 11 vezes o cinturão de campeão principal da divisão Júnior Da New Japan Pro Wrestling E numa época em que os nomes lá da divisão Júnior já estavam tendo alto destaque Imagina aí, com os nomes com alto destaque E você ainda ter o feito de ganhar 11 vezes esse mesmo cinturão Não é para qualquer um, né? É por isso que Justin Tandelayde está aqui presente nessa lista Também eu vou deixar citar aqui na lista Hiroshi Tanahashi, galera Hiroshi Tanahashi que é também considerado um dos melhores nomes da New Japan Pro Wrestling Ele teve o início aí da sua ascensão no ano 2003 Onde ele venceu lá o cinturão de campeão Opeyweight E o cinturão de campeão de duplas Em uma dessas vezes ele venceu o título de duplas Ao lado do Shinsuke Nakamura Que hoje está na WWE Já que Hiroshi Tanahashi venceu o título Duas vezes E daí Hiroshi Tanahashi só se firmou mesmo Na sua ascensão Mostrando que é um dos grandes nomes da New Japan Pro Wrestling Quando ele venceu oito vezes o cinturão de campeão mundial da empresa Fora que Hiroshi Tanahashi Já protagonizou grandes combates na empresa Como por exemplo contra o Kazushi Kolkada Contra o The Great Muta E também contra o Kenny Omega Claro que Antônio Inoki Obviamente não podia ficar de fora dessa lista galera Eu já citei ele aqui no Josson Response Se não me engano Quando perguntaram aí pra mim Quem foi o maior nome aí Do Japão que passou pela WWE E olha eu citei o Antônio Inoki Porque o Antônio Inoki é um nome ali Que ele teve assim uma carreira muito impressionante Eu até deixei separado aqui Vários tópicos aqui Separados mais importantes Porque a lista do Antônio Inoki é extensa galera O Antônio Inoki é nomeado aí Por muitos fãs do Wrestling japonês Como o melhor nome da New Japan Pro Wrestling O Antônio Inoki ele ganhou muita coisa Bom eu vou separar aqui os principais Vou citar os aqui Mas quem quiser aí tem na internet a lista dele completa Não vou colocar aqui pra não me estender muito Mas foi muita coisa Pra começar O Antônio Inoki galera Ele foi o fundador da New Japan Pro Wrestling Começa por aí Ele que levou a empresa ao patamar que ela tá hoje Foi graças a ele Que a empresa teve os seus primeiros destaques E se tornou a empresa aí Que é tão reconhecida hoje No ano de 1976 Antônio Inoki enfrentou Muhammad Ali Em um combate que estava fora das regras da época E o combate foi tão chamativo Porque em primeiro lugar A gente tinha em Muhammad Ali Que era muito conhecido No ramo de luta no qual ele participava E o Antônio Inoki A luta foi tão chamativa Que ela acabou se tornando ali A luta precursora Do que mais futuramente Chegaria a ser o MMA Moderno Que a gente conhece hoje E sem contar aqui Antônio Inoki segurou quatro vezes O cinturão de campeão Da NWF Cinturão esse Que foi o precursor Do cinturão de campeão principal Da New Japan Que a gente conhece hoje Combinando esses quatro reinados Ele teve um reinado De 2.551 dias Antes do cinturão Ele acabou sendo substituído Pelo título de campeão Da New Japan Pro Wrestling Fora que nesse também tempo Antônio Inoki Precisou desocupar o título Para entrar no título Da IWGP League De 1981 Que era a precursora Do G1 Clímax Que a gente conhece hoje Fora que também O próprio Antônio Inoki Chegou assim A vencer o cinturão De campeão mundial Da New Japan Pro Wrestling Com um reinado De 325 dias E fora que esse reinado dele Foi aí O primeiro reinado Do cinturão Ou seja Antônio Inoki Foi seu campeão inaugural Fora que também O Antônio Inoki Teve passagens aí Por empresas como a WWE Onde ele ganhou Já o cinturão principal Da empresa na época Porém Essa conquista de Antônio Inoki Não é reconhecida Mas no ano 2010 Ele chegou aí Também A ser introduzido Ao hall da fama Da WWE E pra completar Antônio Inoki Teve tanto sucesso Na carreira de lutador Que mais adiante Ele entrou pra política Onde ele foi eleito Duas vezes Com um vereador E pra fechar A gente principal Querendo fazer Algumas menções honrosas Eu vou trazer aqui O Tiger Mask Original Que no caso Seria o Saitomo Sayami Acho que é assim O pronúncio do nome dele Mas enfim O Tiger Mask Original Ele teve aí Uma grande carreira No Japão Pro Wrestling Pra começar Ele trouxe ali Ele trouxe ali Um estilo de voo Um estilo de lutas Ali Apesar de seu personagem Ser mascarado Que nunca foi visto Antes no México Na década de 1980 Fora que ele protagonizou Grandes lutas Contra nomes Como por exemplo O Dynamite Kid E isso também Se contar aqui Ele rodou Diversos lugares do mundo Como por exemplo A América O México A Inglaterra E principalmente O Japão Fazendo aqui Algumas menções honrosas Eu vou trazer O The Great Muta O Ultimo Dragon E também O Kenny Omega